Mandou o sapato, é... foi, foi dele! Eu sou o Cisney, volante do Botafogo. Fui desafiado pelo Igor Capita. Espero poder passar o Igor e o Gabriel que fizeram oito pontos no desafio. Vamos lá. Não! Não é assim! Opa! Que beleza! Minha mãe do céu! Aos 39 do segundo tempo ele pensou, agora eu se consagro! E pegou de tornozeiro na bola. Olho no lanche! Uuuuh! Perno à direita, na trave! Perno à direita, na trave! Perno à direita! Desastrosa minha atuação. Eu desafio o Rafa do preparador físico. Valeu! Tchau, tchau! Próximamente!